Vamos então, Lourdes, como você disse, com as duas grandes campanhas. Contra a Covid, nós estamos vacinando hoje, né? A questão dos trabalhadores de saúde, os idosos e as comorbidades das pessoas mais que 50 anos, além das gestantes hipoérperas, gestantes com mais de 18 anos e com hipoérperas de até 45 dias. Os comorbidos, Lourdes, precisa apresentar pra gente os documentos pessoais, comprovante de endereço e o laudo, né? Nós fizemos o documento sugestivo com as comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde. Então, é só a pessoa comparecer apresentando um desses documentos que precisa comprovar a comorbidade e realizar o agendamento. Isso é uma coisa importante. Hoje, nós estamos com 22 postos de vacinação contra a Covid-19. Agora, só que hoje também começa a vacinação contra a gripe, né? Quem é que pode tomar essa vacina contra a gripe hoje? Contra a gripe, nós estamos dando continuidade, Lourdes. O que é que começa hoje? Uma segunda fase. Estávamos fazendo crianças e gestantes e agora estamos fazendo idosos e professores. Estamos com diversos pontos de vacinação contra a H1N1, sendo dois drives, tem uma lista de 55 unidades de saúde. Pode acessar o site da Prefeitura de Goiânia, acessar quais são essas unidades. Lembrando uma coisa extremamente importante, temos que ter, no mínimo, 14 dias de intervalo entre as duas vacinas. Então, se você é um idoso que tomou a primeira ou a segunda dose dentro de 14 dias, deve-se aguardar o prazo para poder tomar a H1N1. Se tiver mais de 14 dias, já pode buscar um dos postos de atendimento e se vacinar. Agora, as vacinas contra a Covid-19 vão ser oferecidas na mesma unidade onde estão sendo oferecidas vacinas contra a gripe? Não, Lourdes. Os postos são diferentes. Então, nós estamos com as duas campanhas, né, com comitantes. A do H1N1, a gente está no SESC, faz salve, nos dois drives, passeio das águas, no shopping, né, passeio das águas e em unidades de saúde. Então, é uma lista de diversos postos de H1N1 e 22 postos contra a Covid-19, que são escolas, outras unidades de saúde e não tem drive especificamente contra a Covid-19 hoje. Então, cada um é um posto diferente. Onde se vacina uma, não se vacina a outra. Luana, vamos reforçar isso aqui. Atenção você, idoso. Atenção você que tomou a vacina contra a Covid-19. Você precisa esperar um prazo, né, não precisa, pode ficar tranquilo que vai ter vacina para a gripe lá na frente. Não precisa se preocupar agora. Então, quem tomou a vacina contra a Covid-19 tem que esperar qual tempo para tomar a da gripe, Luana? Tem que esperar no mínimo 14 dias. Isso é importante de ser verificado. E também, quem, por exemplo, teve a doença, tem que esperar 30 dias para se vacinar. Agora, intervalo entre as duas, 14 dias, Luana, a gente não pode tomar com intervalo menor. Então, tomei a Covid-19 com menos de 14 dias. Eu devo aguardar que a fase de idosos será grande para a H1N1 e, com certeza, você pode tomar posteriormente. E vou deixar lá no caso.